Música Acho essa conferência um marco, porque poucos países do mundo tem um momento como esse, um momento em que todos se reúnem para avaliar e propor, avaliar o que foi feito e propor que nós continuemos no caminho que vai levar esse país, de fato, a ser uma grande nação. Música Nós temos criado dentro do Brasil carinhoso, que é uma ampliação do Bolsa Família e uma parte da nossa luta para acabar com a miséria extrema no nosso país, a garantia de que cada família que tiver uma criança de 0 a 6 anos vai ter uma renda mínima para cada um dos seus componentes, de seus familiares, uma renda mínima de R$ 70. Música A raiz da desigualdade está no início da vida. Uma criança que tem acesso a uma educação de qualidade de 0 a 3 anos, Uma criança que tem estímulos adequados, que tem uma alimentação sadia, ela será um adulto com mais oportunidades. Por isso, a política de creche do meu governo é uma política que tem por objetivo, é óbvio, garantir que a mãe possa ter um lugar para colocar seu filho e trabalhar com garantia e segurança. Mas é, sobretudo, uma política para a criança. Música O governo tem consciência de que lugar de criança e adolescente é junto à sua família. Lugar de criança e adolescente é na creche e na escola. Lugar de criança e adolescente é num ambiente seguro. Aqui falaram, na universidade, é nas escolas técnicas, enfim, é na recriação, nos campos esportivos, é em todas as manifestações artísticas. É, sobretudo, num ambiente seguro, num ambiente livre da miséria, da fome, da violência e dos abusos. Nós todos temos de ter compromisso com as crianças e os adolescentes, inclusive as próprias crianças e os próprios adolescentes, que são agentes também nesse processo, que nós devemos respeitar a opinião, escutá-la e tratá-la com a dignidade que é necessária. Música 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 Música